E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Alerts Mobile Aqui, vamos fazer o desafio de número 6, o último desafio Aqui é o seguinte, tem dois heróis que eu gosto dessa combinação, prima dona E o único herói que você consegue editar é o último, que vai ser um atirador Atirador, esse que vai ser a perseguidora E aqui não tem mistério, gente, aqui você tem que botar no modo automático mesmo, porque Eles tiram o sangue assim tão rápido, que a partir do momento que você tenta usar o especial, você já está morto Então só no modo automático que ele solta o especial mais rápido do que você Então deixa rodando Deixa rodando até você ganhar Não tem outra solução Eu consegui na minha secundária, mas eu não sei porque que na principal ele está regulando assim Está ganhando Não tem outra solução Você não pode escapar da justiça Vou fazer o semiautomático Oh caraco, fudei, 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 fudei A bosta É, a gente fazia o semiautomático e acabei me zoando Me encerrando Ah, caraco Ah, mano, não dá, não, 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 não. Acho que dá, cara. Acho que foi. Só falta... Isso! Acho que foi, gente. Isso, isso. Acho que foi Acho que foi, gente Foi, foi, foi Não da melhor forma possível Mas foi O importante é que Conseguimos aqui A última medalhinha Né É Conseguimos aqui Todas as medalhinhas Mas É o seguinte No meu caso Eu já tinha o Mestre Kuka Eu conseguia no passado No desafio limitado Né Então eu só peguei Mais 10 10 medalhinhas Pra Eventualmente Assim no futuro Poder upar ele Né Então eu só preciso De mais 10 Pra subir A classe Né Dele Né Pra 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 verde Ok Então É isso Espero que vocês Gostem dessa Gameplay Deixa aquele like Ou deixar Like Comenta Compartilha E se inscreva No canal Valeu Ah e quem quiser Vim Pra minha guilda Essa 063M Estamos no Reino 789 789 789 Quem quiser O meu ID Meu ID É o Cadê 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 Deixa eu mostrar o meu ID. Qual que é o meu ID? Como é que faz pra... Ah, meu ID. Meu ID é esse aqui. Ok? Então, é isso. Um bom domingão pra todos e valeu!